Muito obrigada, Sr. Presidente. Na verdade, a Sra. Ministra respondeu, na minha opinião, praticamente tudo, tudo o que era importante. No entanto, como as respostas não agradaram a quem as ouviu, então não ouviram, simplesmente não ouviram. Perguntou-se, execução do PDR, respondeu de uma forma muito clara sobre a execução do PDR e sobre a execução adicional do montante do período de transição, com valores, e de facto mostrou aqui que o PDR estava executado a mais de 100% e que agora o que há a executar até 2025 não levanta qualquer problema. É mentira, é verdade, então tem que dizer que é mentira. Se é verdade, a resposta está dada. Então, plano de regadio. Plano de regadio, eu posso falar do acompanhamento que fiz em Trás-os-Montes do que era o plano de regadio, antes e depois do governo do Partido Socialista. Antes havia muito pouco dinheiro para regadio. Depois, com o... Não, estou a falar do que conheço, estou a falar exatamente do que conheço, estou a falar de um território que conheço ao promenor. Depois do Ministro de Capolos de Santos, que foi buscar financiamento adicional ao bem, reforçou-se imensamente o plano de regadio, que está a ser executado, tem que ser executado, mas não chega. A Sra. Ministra também disse aqui que além de criar condições para regar, é preciso regar de uma forma eficiente. E a Sra. Ministra aqui mostrou como se tenha avançado imenso na melhoria da rega eficiente. Neste momento temos 73% da rega que tem um mecanismo eficiente, que tem vindo a crescer e queremos continuar a crescer. Porque é evidente que tem que se usar a água de uma forma eficiente. Não gostaram? Temos pena. Depois, em relação à questão do PRR e planos de eficiência hídrica. De facto, no PRR tem vários milhões para o Algarve, para um plano de eficiência hídrica. O primeiro, que é um plano integrado, que não se limita a detectar, a diagnosticar as necessidades de regadio, as necessidades de imenso, mas também a tentar utilizar a água de uma forma eficiente, mesmo a água, por exemplo, as águas residuais, tratadas, para regar, por exemplo, determinadas áreas que não necessitam de rega. Tem que concluir, Sr. Presidente. Etc. E deixe-me só aqui concluir com uma questão em relação às células autoestradas da água. Vocês têm que perceber que isso é mesmo uma coisa a não acontecer. Vejam, vocês, quem tem levantado esta questão. Deixe-me só terminar, Sr. Presidente. Se não me deixarem terminar, vou demorar mais tempo. Se estudarem o que aconteceu com os transvazos em Espanha, e a desgraça que foi, e se estão atentos como estão à comunicação social, e verificaram que em relação ao Douro, os agricultores de Castilha e Leão já não queriam deixar vir água nenhuma onde é que vocês querem e buscar a água para a autoestrada da água. Tem que concluir, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.